Música Vendo um cabeleireiro Um esteticista Mário o dia inteiro Vida de artista Soca o dinheiro Veste motorista Com seu car esporte Vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada Dança batistaca Com a sua tripa Até de madrugada Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Só no filé Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Tem o que quer Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Com croissant Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Buguezinha Suquinho de maçã Música Vai no cabeleireiro Vai no cabeleireiro No esteticista Mário o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro Saca dinheiro Vai de motorista Com seu car esporte Vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada Dança batistaca Com a sua tripa Até de madrugada Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Só no filé Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Buguezinha Tem o que quer Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Um croissant Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Suquinho de maçã Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Só no filé Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Tem o que quer Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Suquinho de maçã Burguesinha 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 Burguesa Burguesa Ah, 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 yeah Oh, oh, oh Yeah, oh, oh Oh, yeah Yeah, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh Tchau, tchau.